O que é a pegada? O que é a pegada? O que é a pegada? Um, dois, três, dois, segundinho do dia. muito bem roteira, já tá pega, aí tem que presa papaizinho, é só na calma, é só na calma segundo dia, grupo dos petiguari, o estaboqueiro, tirar o zoom aqui, dá tempo, agora tirar do bico né, solta rato, isso, fazer a soltura do bicho aqui olha aí Gilberto, segundinho do dia, grupo dos taboqueiros, Aldo, Rocine, Dão, meu amigo Aurino, Aldo Gaturama, enfim a todos aí pessoal, valeu, segundinho do dia de ratoeiro E aí